fala ai pessoal do youtube beleza aqui quem fala é o youtube e galera estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês da nossa super mais um vídeo para o canal e dessa vez chegou ontem a atualização do zc então o chegou ai a renovação do ron a renovação da primeira da segunda da terceira e da quarta classe vai que eu aceito muito top pessoal eu peguei eu não jogava um ron a eu comecei a jogar para ganhar os negócios do evento que eu vou gravar um vídeo também falando dos eventos que está tendo ai uns eventos bem legais e o draconiano eu achei muito top nesse vídeo eu vou falar sobre as classes essas duas aqui eu não testei ainda eu vou testar mas vamos começar aqui do ron a aqui para eu dar uma surra eu vou escolher uma personagem que todo mundo gosta essa era na quarta classe para deixar a bolita eu vou aqui equipar os talentos do ron a pessoal e quando eu terminar eu volto voltei pessoal estamos aqui na luta vamos mostrar aqui vamos ver aqui as habilidades que o ron tem primeiro o combo que é o básico né um combo aí bem legalzinho que eu gostei também usar aqui a vamos começar não eu não vou usar é vou usar vai já usei tem essa a terceira skill né a primeira que ele dá esse corte vem cá ai esperar o nosso mp carregar aqui agora vamos ficar com esse negócio né como é bom bater na m pessoal ai de cada vista ue 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 agora vamos esperar carregar nossa a nossa 4 skill tem outras habilidades também pessoal que eu vou mostrar ainda ainda pra vocês ok agora deixa eu colocar a m aqui a 4 skill que eu tinha visto como que é mas esqueci como que eu lembro que é bem legal ai assim ok eu vou colocar a outra as outras skill pessoal e eu já volto voltei pessoal aqui equipei as outras habilidades nós já carregou aqui um pouquinho dessa m aqui essa daí é bem bestinha essa daqui é da hora eu acho bem louca essa habilidade pessoal eu liberei para o meu ron agora a pouco é deixa carregar a última tem outro negócio aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês quando nós apertamos eu acho que é duas ou três vezes será ai nós ao passado tem nós liberar outras outras habilidades mas começa com o de fogo é depois do best daquilo que eu to é a última mas tem outros ai só que esse vídeo é mesmo para mostrar as skills dele e e os outros castes dele para mostrar como que ficou eu vou colocar aqui as outras castes tem vários castes do ron tem várias skills que eu ia mostrar pra vocês agora espera ai pessoal e já volto voltei pessoal desequipei aqui as outras habilidades agora vamos continuar ai mostrando as skills do ron tem essa daqui calma ai essa daqui é mais ou menos né não é aquela skill boa não é essa burra essa daqui eu nunca tinha visto é bem louca gostei agora espera carregar a outra skill ai já carregou vamos soltar ela é não mais ou menos né agora vamos agora eu vou aqui pegar as outras skills e já volto nossa eu vou cortar pra caramba nesses esses vídeos pessoal mas eu acho que é só na primeira caça as outras eu acho que são poucas skills e já volto já volto voltei pessoal já coloquei aqui as outras skills vamos soltar a primeira que é a benção divinha que que dá alguns atributos só aumenta ai o seu dano agora vamos ir aqui a ao segundo skill é alguma coisa ai de chamas eu não decolhi o nome ainda mas enfim eu troquei aqui a fase dá um pouquinho mais de arrepiado ok não deixa mais arrepiado mas tudo bem é top essa skill to falando skill de classe bom eu vou cortar o vídeo de novo pra mostrar já ta quase acabando a skill do ron ron tem skill pra caramba velho calma ai e já volto pessoal voltei pessoal já equipei aqui a skill mudei de fase e também a a classe da n é vamos aqui soltar a skill depois dessa daqui vai ser a ultima vez que eu vou cortar só que também vou mostrar as outras classes pessoal vocês devem ter eu não sei direito esse negócio ah ah ta suave suave skill skill do levo até hoje eu também não sei pra que serve eu já tenho essa skill liberada com meu ovo não eu não sei pra que serve mas tudo bem ah eu acho que não deixa ah eu queria já não deixa o inimigo chegar perto de você o top é essa 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 skill pessoal vou aqui dar o ultimo corte pra mostrar as só falta mais 3 skills ai pra mostrar pra vocês e eu já volto pessoal pra finalmente terminar de mostrar as habilidades da primeira classe do ron bom já volto se voltei pessoal já peguei aqui as skill que vai ser as ultimas eu já vi aqui um pouquinho como que é essa daqui vai ser uma porcaria vamos ver essa daqui daqui é bem louca essa as skill não importa se é uma porcaria ou se é um lixo o que importa é se tirar bem bom dano pessoal essa daqui até se dar uma linha vamos trair as skill do ron da primeira classe eu vou aqui pegar o outro ron e já volto voltei pessoal eu já vi aqui ó é eu eu to aqui com meu ron da segunda classe eu já vi as skill dele porque eu tinha já tinha mas eu não tinha visto a 4 skill dele e eu achei muito top pessoal pra quem ai nunca viu vai ver aqui aqui é a primeira a primeira skill dele a segunda que é bem louca ele é bem ágil eu esperaria carregar a terceira enquanto isso vamos batendo nela isso dói hein isso dói ó aqui ó a terceira que eu acho que é bem da hora agora esperar carregar a 4 skill tá quase tá quase ai pessoal essa skill eu curti pra caramba é uma das melhores que eu já vi explosão de centro pasma um negócio assim mas ok o ron o draconiano que a caixa do ron só tem esses skill mas são boas eu vou aqui pegar a terceira classe do horror então e já volto voltei pessoal de novo e vamos vou mostrar aqui as outras skills do ron a terceira classe mais ou menos né eu nunca vi nenhuma dessas mas vamos ver eu esqueci de equipar a ultima a 4 skill pessoal oxi ela ta me batendo eu devo ter colocado pra ela me bater sem querer mas ok a zoadinha eu vou equipar aqui a 4 skill e já volto pessoal eu sou muito burro ok vamos soltar aqui as 4 skill dele é ah essa daqui eu já tinha visto os cães já usando essa essa skill é bem louco eu gostei também tem tem 25 segundos para para ele para ele bater vamos ficar vendo ele batendo e acabando com a a anne nesses nesses últimos segundos vem cá ai pessoal deve estar curtindo esse vídeo só porque a a anne ta a anne ta apanhando eu tenho até dó dela pessoal coitada outro boboca ele ta aqui acabou o tempo mas ok vamos aqui na ultima skill do ronan e já volto voltei pessoal to aqui de novo vamos ver as caixas do ronan da 4 caixas que provavelmente promete ser épicas legalzinha vamos ver essa daqui é boa pessoal essa daqui é boa agora vamos esperar carregar a outra ok ok carregou é de zica velho zica mano parabéns pessoal do brancês ta boa ta fera ta muito fera essa classe vamos ver a quarta skill agora para finalmente encerrar esse vídeo ah ta fica dando nele nele na verdade ok esse vídeo vai ficar por aqui se vocês gostaram clique em gostei se gostaram pra caramba favorinho do vídeo que isso vai ajudar muito muito obrigado por ter assistido se inscreva no meu canal se você não se inscreveu ainda pessoal e um grande abraço fique bem fui